Música Ninguém tomou conhecimento desse disco, absolutamente ninguém. Não aconteceu absolutamente nada. Mas o Messias não desistiu, não. E ele falou, não, 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 vocês são, sabe, a esperança do Brasil, crianças, a esperança do futuro do Brasil. E daí veio o nome também, foi o José Messias que batizou a gente como Trisperança. E ele falou, não, nós vamos continuar, vamos gravar outro disco. E ele insistiu, um tempo depois gravamos o filme Triste. Foi um grande sucesso, vários e vários meses na parada de sucesso. E, bom, mas pra nós era uma brincadeira. Não era fazer uma carreira artística, era uma brincadeira. E sabe, nós estamos gravando nesse cenário aqui, Copacabana. Me veio na memória como se passava essa brincadeira pra gente. Nós quase todo domingo fazíamos o programa Jovem Guarda. Pra nós era o máximo. Porque acontecia da seguinte maneira. De manhã a gente vinha pra praia. Ficávamos na praia e tal. E, regulando mais ou menos, né, que papai e mamãe diziam, a tal hora vocês devem estar em casa. Vocês vão ir pra São Paulo. Ah, tudo bem, mas a gente vai um pouquinho à praia. Então a gente ficava na praia, vendo os aviões que passavam. Aí a gente comentava entre nós, eu, Evie e Mário, a ponte aérea de tal hora. Bom, acho que a gente ainda pode ter uma hora de praia. Vamos aproveitar. Então, bom, quando chegávamos a certa hora, íamos pra casa e tal, pegávamos o avião. Agora, pode imaginar o que isso representava pra três crianças de sete, oito, oito anos, nove, dez, onze, doze. Bom, essa brincadeira continuou por muitos e muitos anos. Com essa mesma formação, Evie, Mário e eu. Até que, bom, eu cresci, me casei, tive o meu primeiro filho, o Beto, o Daíro Alberto. E nesse período, o trio deu uma parada. A gravadora, o Deon, então, propôs a Evinha, que era solista do trio, propôs a Evinha de gravar um disco. A Evinha gravou esse disco, que foi o Casaco Marrom, com a música Casaco Marrom. A música do Renato Correia, nosso irmão, do Guti Garabira. E... aí o trio deu uma parada por um período, o tempo deu a amamentar, curtir, meu neném e tal. e, em seguida, a Marizinha entrou no trio. Então, uma nova formação. É Vinha... É Vinha, não. É Vinha, não. É Vinha, já estava fazendo a carreira solo. É Regina, Marizinha e Mário. gravamos ainda outros discos. A cronologia exata, eu não... não... não posso dizer mesmo. Mas gravamos daí Gasparzinho, Tartaruga, e, bom, enfim... Aí, já sem Evinha. Já sem Evinha. Evinha fazendo a carreira solo. E aí, já sem Evinha.